E aí galera, beleza? Eu só vim avisar rapidinho pra vocês Que a gente tá fazendo live de segunda a sexta lá 9 horas no Facebook Então o link vai tá aí na descrição Se você ainda não segue, segue a gente lá Lembrando que as nossas lives que eram aqui no YouTube e na Twitch Agora são todas lá no Facebook exclusivamente Então segue a gente Sábado e domingo eu também costumo fazer live Só que não tem muito horário fixo Pode ser que eu faça, pode ser que eu não faça Então pode ser que eu faça a Lava Tarde Então segue a gente no Facebook, link na descrição É nóis, curte a gameplay, valeu! Bora guys! Tem mais obrigação Desgraça E o menino Ney vai fazer gol? Ai, eu tentei, o cara me destruiu Ih galera, aí já chegamos tomando gol, aí não A fotinha dele Eu fui Escapuliu Golaço, golaço Não foi Calma aí, eu pego, eu pego, eu pego Na área Vai Botei, nossa Ai, ai Se não falar que essa foi bonita Foi boa, foi boa Eu não acreditei Eu não acreditei Botei no meio, botei no meio Não vou pegar não Ai, gol Não Ai, errei Nossa Ai, que merda, velho Pera, vou ter roubado, velho Vou desgraça Olha isso, olha a bola Pei Pei, nossa, todo mundo seco ali, mano Ai, que desgraça Nem, 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 de boa Ah, pega meu nega, velho Tão jogando com o grande Márcio Bigode escroto Ah, Robinho Ah, sério mesmo? Ah, nega, goleador É o máximo que é goleador Passa e chuta, velho Toma Combinei a A, eu acho Eu? Ah, cagou, pô Ah, cala tua boca, lixo Joguei demais Ó Que chute é esse, pô? Nada a ver Ah, cala a boca Foi tudo calculado ali, mano Opa Nossa Eu pensei que ele não ia pegar, mano Tava fora do gol Tava tentando chegar Caralho Caralho O cara é foda, patroa Boa Vamos sair pro contra-ataque Vou meter mais uma caixa lá Ah, o cara me bateu, mano Piranha Piranha Piranha, me bateu Piranha Tem um cara deles que tá no gol, mano Eu vou estourar esse cara Só pra ele parar de ser trouxa Nossa Ah, eu vi Eu vi o vídeo Não, só pra fazer ele Relaxa, relaxa Só pra fazer esse movimento ali Tá vendo, ó Tô jogado, né? Ai, meu Deus do céu Cala a boca Ninguém viu Lagoa Caraca Primeira partida que eu não vejo mais fazer gol Não deu pra roubar, né, safada Fala sério, mano Ai, costura nas costas Preciso costurar minhas costas Ai, caralho, peraí Ah, costei Ah, o gol Porra Meu ônibus tava Ah, bosta Roubou meu nitro ainda piranha Ah, agora eu não consigo voar, não Aí, o cara errou Meu amado Jesus Que isso Ai, caralho, tá lagado Laguei, laguei, laguei Lagou, lagou Lagou muito aqui, velho Meu Deus Não, Riro, não Vai, sobra na área Nossa, Riro Vai, Márcio Vai, Márcio Nossa Como assim eu que dei o passe Ah, não, jogo Mano, o passe foi meu, velho Olha isso Eu que bati ali, velho Ah, jogo Porra, que mentira, mano Ah, jogo mal roubado Uh, só foi tensa, viado Ih, peguei platina, mano Ah, claro, né, te carrega Deixa eu abrir a caixa aqui Caralho, eu peguei platina, mano Ah, velho Olha os caras fazendo tabelinha Ai, caralho Olha eu Olha eu fazendo gol contra Ah Eu sou muito bom, mano Caralho, caguei Timmy, perdão, perdão, perdão Tô emocionado aqui, mano É, eu fico, hein Eu vou Ai, safada Que pegou na minha bundinha Nossa, nem fudendo Eu tava nela, hein Eu tava nela, relaxa Agora eu vou brilhar, hein Agora chegou a minha hora Tô treinado Tô treinado Tô treinado, preparado Vai, contra-ataque Carai, esse moleque é zagueiro artilheiro É fominha, velho Ah, normal, relaxa Se eu estiver levando eu pro diamante lá, tá bom Ah, eu ia pegar essa, mano Já tava aqui esperando o Marcio errar pra eu pegar, mano Sai, Riro, sai, Riro Ah, Riro, você me atrapalhou, mano Mentira, me atrapalhou não Que que atrapalhou? Já uma desculpa, mano, você não tá entendendo, velho Eu até parei ali Eu sei, porra Essa foi quase Fácil, irmão O Marcio é mais toxico que eu, velho Caralho Peguei patinadois Vou gravar part 2 Aí, Arthur, peguei patinadois, moleque Ih, a gente tá jogando pro cabelo, velho No cabelero No IC6 Para, cara Vai, ó, só fazer, só fazer Golaço Porra, que golaço Boa Puta Nossa Tô aqui pra tu, mano Confio em tu, cara É o louco Ó, eu vou fazer caixa agora, ó Falei? Eu falei, porra Eu falei o que eu ia fazer, mano Caralho Prediction de gol, hein, Marcio Fala tu, velho Vai, 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 Marcio Não, Marcio O quê? Você achou que ia ser gol, né Por isso que você parou Não, eu tava de ré, velho Ah, você tava de ré, mano? Caralho, Marcio de ré joga melhor que o de frente, mano Fala, tá falado? Percebi agora Cala tua boca, mano Quem que é tu pra falar, velho? Sai daqui Ó, o Hironsai O cara na porra, velho Bicicleta, hein Deixa, deixa, vindo, deixa Puta Eu não tô vendo, cara Eu não tava vendo, cara Me desculpe Agora o Hironsai Agora o Hironsai Vai, Marcio Passa foi bonito Ó, vou tentar dar Nossa, você me trollou, mano Eu achei que você ia pegar Nem Porra Ai, o Hironsai Ah, que merda, time Pô, foi mó troll, velho Meu amigo Mas passou a milhão, menina E olha ali, hein Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Oh, na moral, galera Deixa esse like aí Se inscreve no canal Assista os outros vídeos Que tão aparecendo na tela aí Porque o mico foi grande, hein Então, por favor Seja doidão no like E é nóis Woo